Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Tema desta videoaula Geometria Plana. Veja quais são as habilidades necessárias para a resolução desse problema. Habilidades que serão abordadas. Calcular a área do triângulo e efetuar corretamente operações com frações. E veja que interessante esse problema que eu trouxe para a gente abordar as habilidades mencionadas. Para decorar a fachada de um edifício, o arquiteto projetou a colação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo um metro conforme a figura. Nessa figura os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos A, P e P, C medem um quarto da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura que custa R$ 30,00 o metro quadrado e outro para a parte mais clara, a região A, B, P, D, A e B, C, D, Q, B que custa R$ 50,00 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação do vitral? Então a questão muito bacana que aborda aqui é a geometria plana e tem várias maneiras de resolvê-la. Inclusive já tem um certo tempo que essa questão caiu no Enem, mas eu a peguei porque ela nos permite abordar operações com frações que muitas vezes para o aluno aqui é um obstáculo. Então dá para resolver também por meio de números decimais. Eu optei por resolver por meio de fração. Olha, primeiro o seguinte, você tem que ver que a parte mais clara são quatro triângulos. Se você calcular a área de 1, só multiplicar por 4. E como que a gente calcula a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então vamos lá. E a base desse triângulo é quanto? Olha, diz o seguinte, os segmentos APIQC medem um quarto da medida do lado do quadrado. Então isso aqui mede um quarto da medida do lado do quadrado, que é um metro, um quarto do metro. Ou você usa a fração, um quarto, ou usa 0,25, 25 centésimos do metro. E aí é só você fazer a base do triângulo, que é um quarto, vezes a altura, que é um meio. Por que a altura é um meio? Porque o lado inteiro é um metro, metade, porque é ponto médio, um meio. E isso dividido por 2. Efetuando aí a multiplicação das frações, um quarto por um meio vai dar um oitavo. Multiplicação de fração, numerador por numerador, denominador por denominador. E dividir um oitavo por 2, você pode colocar na horizontal e multiplicar em cruz, né? Uma vez 1, 1. 8 vezes 2, 16. Então a área de um triângulo desse, desse aqui que está em destaque, é 1,16 avos. Porém são quatro triângulos semelhantes. Você pega, multiplica 4 pela área de um dos triângulos, 4 vezes 1,16 avos. 4 dividido por 4 dá 1, que multiplicado por 1 dá 1 mesmo, no numerador. No denominador, 16 dividido por 4 dá 4. Então a área da parte clara é 1 quarto. Porém o metro do material dessa parte mais clara custa 50 reais. Então você vai multiplicar 1 quarto por 50. Uma vez 50, 50. 50 dividido por 4, a gente pensa o seguinte. 50, se fosse dividido por 2, daria 25. Como é dividido por 4, eu vou partir esse 25 no meio, que vai dar 12 e 50. Então o custo do material dessa parte mais clara foi 12 reais e 50 centavos. E da parte mais escura? Para calcular a área dessa parte cinza, dessa parte mais escura, basta eu pegar o total, que é 1 metro, e descontar dele a parte mais clara, que é 1 quarto. Então 1 metro menos 1 quarto de metro vai dar, tira no mínimo aqui, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 4 menos 1, 3, 3 quartos. E o material da parte mais escura da figura custa 30 reais o metro quadrado. Então basta multiplicar 3 quartos por 30, 3 vezes 30, 90, dividido por 4 vai dar o quê? 2 vezes 4, 8 para 9, 1, descimos o zero. 2 vezes 4, 8 para 10, 2, vírgula aqui, zero aqui. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então deu 22 reais e 50 centavos. E qual é o custo total dos materiais usados na fabricação do vitral? Basta você somar o custo da parte clara com o custo da parte mais escura, da parte cinza. Então o custo total dos materiais é exatamente 35 reais. Alternativa correta, letra E, de esperança e de espero por você na próxima videoaula. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Matemática, simples, simples, simples e prática, prática.